Olá, bem-vindos ao canal! Hoje vamos fazer uma viagem ao tempo. Vou te ensinar uma nova versão de uma das mais famosas receitas da televisão. Sabe qual? A torta Ice Lamo. Bora aprender! E para o fundo crocante, nós vamos precisar do seguinte. Biscoito maisena, tá aqui. E, claro, quebrado dessa forma mesmo, totalmente regular, não quebrado demais, tá? Aí a gente tem aqui manteiga, ó, manteiga gelada, vê, ela está bem firme. E eu, nesse caso, em todos os demais, não é? Eu sempre prefiro trabalhar com manteiga. Aqui vai te trazer um sabor bem agradável. Para a surpresa de algumas pessoas, eu sempre coloco nesse fundo de biscoito ou naquela casca de fundo e lateral, um pouco de glaçúcar. Ó, glaçúcar peneirado. Não é para deixar mais doce, mas é exatamente para deixar mais crocante. Aqui, uma pitada de flor de sal, que dá um toque especial. Então, você vê, eu não bato a bolacha antes para virar uma farinha. Eu bato primeiro esses quatro ingredientes. E é o que a gente vai fazer agora. Primeiro, pulsando, para que a gente tenha uma farofa bem rústica, mais ou menos grossa. Vamos lá. Pronto! Temos aqui, então, essa farofa mais rústica, mais grossa, que aí tem mais um segredinho. Como é bom trazer para vocês as dicas, os segredos, tudo para facilitar o seu trabalho e você fazer sempre, cada vez mais sucesso. Esse é um dos objetivos do canal. Olha que maravilha isso! A gente vai colocar um pouco, muito pouco, de clara. Clara, se você quiser uma massa bem crocante, que é isso que a clara me traz, então é necessário a gente colocar. Como nós não vamos usar essa casca, digamos assim, esse fundo sem assar, então não tem problema nenhum, não vamos ter ovo cru aqui. E da mesma forma, vou dar uma pulsada apenas para umedecer. É muito rápido, porque eu não quero quebrar demais o biscoito. Vamos lá! Tenho aqui, então, vamos chamar de massa, né? Ou de casca, ou de fundo crocante. Que agora é o seguinte, a gente coloca em uma tigela. Você reparar, ela já tem liga. Isso é maravilhoso, olha. Mas não deixa de ser uma farofa. Então, o que essa farofa precisa agora? Um pouquinho do calor da mão. Até a gente conseguir um ponto, olha, que eu falo ponto de paçoquinha, onde você aperta, olha aqui, mais um pouquinho. Olha, foi muito rápido. Então, se você apertar bem, olha aqui, esse é o ponto maravilhoso. Olha só, ela quebra como uma paçoquinha. E quem traz isso, claro, é a umidade da clara e também o calor da mão. Aí, o que a gente faz? De uma forma muito simples, digamos assim, eu vou, principalmente para as pessoas que não têm uma balança, vai facilitar a sua vida fazer dessa forma. Olha, distribui essa farofa aqui em uma assadeira ou em uma forma que você tiver. E aí, você imagina o seguinte, olha, vamos dividir isso em três? Aqui, mais ou menos em três. Ótimo. Então, eu tenho aqui dois terços, olha, duas partes e uma parte que vai ser também para a nova versão. E nós dividimos a massa pelo seguinte, olha. Aquela parte maior, a gente coloca no fundo de uma assadeira, pode ser de 20, 22, até 24 centímetros de diâmetro. Depende da altura que você quiser a sua torta. Se quiser ela mais baixinha, pode ser até com 24, tá? Essa aqui tem 22. Então, olha, espalha com a colher. E aí, você vem com uma colher dessas maiores, olha. Apenas pressiona delicadamente. E aí, tem um truque, como sempre, olha, bem bacana. Pega um fundo de forma um pouco menor, coloca bem próximo à borda e aí você faz esse movimento, ó. Aí, pega para lá, empurra ali e a gente vai pressionando dessa forma até fazermos a volta inteira. Super bem pressionado, olha só, faz os cantos, tá aqui. Agora, aquela parte menor, lembra? Está ela aqui reservada para a gente te mostrar uma coisa, olha. Você vem com o calor da mão. Agora é rápido, porque a gente já tinha conseguido o ponto. Pressiona dessa forma e vai soltando como um granulado, como um crumble. Olha, está vendo? Você pressiona e vai soltando com um polegar. Olha só. Mas que invenção de moda é essa, chefe? É para você ter algo mais moderno, mais bacana, para você fazer sucesso, ganhar seu dinheirinho, ou surpreender a família, os amigos. Essa torta é simplesmente deliciosa, como a finalização de um jantar faz um sucesso danado. Eu estou ali com o meu forno a 160 graus, olha. E a gente vai assar separadamente, claro. Está vendo, ó. Se eu não te mostrar isso aqui, diretamente, você não vai conseguir fazer, olha. Então, está aqui todo o processo para que a gente tenha essa inovação. O que eu faço? Lembre, este fundo tem mais massa, vai demorar mais tempo. E este vai assar muito rapidamente. O fundo, mais ou menos, uns 10, 12 minutos, que eu já estou colocando no forno. Este aqui, mais ou menos uns 5 minutos. Fica de olho. Eu vou ficar também e a gente volta para o primeiro recheio. Para o nosso primeiro recheio, que é muito simples, muito rápido, eu tenho aqui, olha, os carrots de chocolate branco, Caligur. Essa torta, eu ainda prefiro fazer com creme de leite de lata. Então, eu tenho aqui o creme de leite de lata, misturei com o soro. Vamos envolver estes dois ingredientes. Levar ao micro-ondas ou ao banho-maria por um minuto, um minuto e meio. E eu já te mostro. Pronto, agora. Temos aqui, então, a ganache, chocolate branco, Calibur, 25%. Então, primeiro, você mistura estes dois ingredientes. Agora, espremido na hora, coado na hora também, o suco de limão. E você vai misturar. Opa! Está na hora aqui também. Olha, o nosso crumble, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Olha só, bem dourado, na cor correta. Deixa ele esfriar aqui. E esse é um crocante, bem bacana. Então, vamos continuar misturando aqui, até ficar homogêneo. Pronto, liso, brilhante. E, olha, está aqui. Aí, nós temos o último ingrediente, que são as raspas de limão. Coloco agora? Não. Por que não? Pelo seguinte, essa galaxe está morna, não é? Levemente aquecida. Se eu colocar o limão neste momento, ele vai escurecer imediatamente e você acaba tendo um resultado final não tão bonito, não tão agradável. Então, faz isso aqui, olha. Coloca um celofane, um filme plástico por cima. Deixa esfriar completamente. Se você tiver muita pressa, leva um pouquinho só na geladeira, uns 15 minutos. Ou se não, deixa ele esfriar, como eu já disse, naturalmente. Depois dele frio, você mistura as raspas de limão. Aí, a gente vai manter o sabor e a coloração mais bonita, ok? E vamos para o segundo recheio. Mas tem mais um recheio? Que torta trabalhosa! Nada! Aqui, olha. Isso aqui só mistura, hoje é o primeiro. O segundo também é bem rapidinho. Eu volto já. E para o nosso segundo recheio, nós vamos precisar, tenho aqui o leite condensado, o creme de leite restante da lata. Foi metade em cada recheio. Esse daqui também, super fácil, viu gente? Só misturar. Então, primeiro a gente vai misturar esses dois. Olha. É rápido. Já tem o suco de limão espremido e coado na hora. E aí, eu vou te dar uma dica bem bacana, que é a seguinte, olha. É no capricho o suco de limão, bem azedinho. Só de olhar, dá aquela pegada aqui assim, não é? Quando você vê tanto suco de limão, mas fica super agradável. Sabe aquela torta muito simples de limão, que você mistura o leite condensado com o suco de limão? Algumas pessoas batem no limificador, outras batem na patedeira, enfim. Na verdade, eu não bato de forma nenhuma. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais você bater, para aquilo emocionar, ficar em ponto de maionese, mais mole ele fica. Então, é isso aqui que eu vou te mostrar, olha. Ao invés de bater, eu misturo lentamente, olha. Exatamente ao contrário, para que ele vai emocionando e vai ficando bem encorpado. Olha como encorpou, gente. Mas eu acabei de misturar. Está aqui. Então, o que é bacana você fazer agora? Deixar isso descansar de 20 a 30 minutos, para que fique realmente bem encorpado. Mas já aproveita e deixa a gelatina branca hidratada. Então, aqui sempre há uma dúvida também. É água sobre a gelatina, gelatina sobre a água? A gente fica nessa dúvida. Eu já não fico há bastante tempo. É sempre, olha, a gelatina sobre a água. Por quê? Porque ela cai dessa forma, olha, ela vai sendo absorvida e não forma aqueles grumos. Já vimos isso, né? Já vimos esse filme. Fica toda empelotada, mesmo quando você derreter, a gente não consegue. Aí tem que passar na peneira. Aqui, olha. Perfeitamente. Então, a gelatina vai hidratar. O creme de limão vai emocionar um pouco mais. E a gente volta só para misturar os outros dois ingredientes. Ó, gente. Olha só que bacana. Mais firme. Deixei 20 minutos, não mais do que isso. Aí, o que nós vamos colocar? Nessa ordem. Lembrando que na versão original, essa receita levava claras em neve. E, hoje em dia, eu evito bastante de colocar em receitas ovo cru, né? Porque não é 100% confiável, digamos assim. Então, eu coloquei chantilly. Olha, aí a gente vai envolvendo dessa forma, até que o chantilly seja totalmente absorvido. Olha, isso daqui é bem rápido. Olha só. Aqui. E eu já coloco a gelatina, que eu levei ao micro-ondas por 15 segundos. Tá aqui. Pronto. Da mesma forma, vou esperar uns, alguns minutinhos, uns 5, 10 minutos, 5 minutos, pra gente colocar as raspas de limão. E, diante disso, estamos com todas as etapas da torta pronta e eu volto pra vontade final. E, antes que eu me esqueça, deixa eu te mandar mais uma dica. Nós fizemos, recentemente, um bolo de morango com leitininho trufado, que fez o maior sucesso e é simplesmente delicioso. Então, qual é a minha sugestão? Então, prepara aquele pandeló maravilhoso, que leva uma parte de amido de milho, lembra? Derrete na boca, fica todo aerado. Corta esse pandeló em três discos e monta esta torta com o pandeló, pra fazer um bolo de aniversário bem gostoso, um bolo de encomenda. Então, fica aí essa sugestão. E, também, antes que eu não me esqueça, se você estiver gostando dessa receita, mande o seu like pra mim, por favor. Mande seu comentário, faça sua inscrição no canal. É muito simples, só clicar na taja, onde tem a palavra INSCREVER. Não deixe de acionar o sininho pra você também ficar sabendo de todas as nossas novidades. Então, é isso. Vamos pra finalização da nossa torta. Ó, tenho aqui todas as etapas prontas. Aqui, pra facilitar, o que que eu fiz? Ó, se você reparar, tem um brilho aqui no meu dedo. Eu só pincelei sutilmente com óleo de milho, mas isso não é uma obrigatoriedade. Você pode não colocar nada e, depois, tirar com maçarico ou com o paninho aquecido, como nós já mostramos também lá no bolo de morango. Olha, aqui a nossa ganache. Pra te falar a verdade, eu prefiro que ela esteja sempre um pouquinho mais firme. Essa aqui é a que nós fizemos durante a gravação. E se a sua estiver como a minha, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar cinco minutos agora ao freezer, freezer mesmo, só pra gente ter o resultado final muito satisfatório. Pronto, já firmou. E aí, a gente vai fazer uma camada, acredite, desse crumble, que naturalmente vai pegar umidade, né? Não vai ficar sequinho, crocante, como a gente imagina. Mas dá um charme a mais, né? Você encontra esse recheio dos recheios, digamos assim. Olha que legal isso. Pra você reparar, olha, eu não tô levando muito o recheio até a borda, pra ele não ficar tão à mostra, não é? Então, eu quero mais, assim, quase toda a extensão. Só que a borda um pouquinho mais livre. Pronto. Tá aqui. Agora a gente vem, meu Deus do céu, olha pra isso, com o segundo creme. Olha lá. Sobrar um pouquinho, você já pode dar uma raspada, não é? Com uma colher pra você provar, pra ver se ficou bom. Por que não? Então, olha, faz este movimento. Ora, se você reparar, essa é uma forma mais alta, como eu falei no início, de 20, 22. Então, a de 24 fica uma fatia mais com aspecto de confeitaria. Aí fica a seu critério. Vamos levar à geladeira. Cobre. Olha. Não sei se vai grudar, pelo menos, eu depois vou fazer um teste, pra não grudar aqui, tá? Mas mantém ele coberto. Se você não tiver uma tampa, põe num pote plástico com tampa, ou em algum outro recipiente, pra que ele fique não exposto diretamente na geladeira. Por algumas horas, ou até o dia seguinte. E olha, já tô com água na boca. E eu volto pra gente mostrar a finalização aí mesmo, pra gente se despedir, já com saudade dessa receita tão espetacular da época da TV. Gente, e antes da gente finalizar, deixa eu te mostrar. Muitas pessoas já têm essa apostila linda, chamada Coleção de Ouro. Olha, com nada menos do que 50 receitas, 25 doces, 25 salgadas, todas testadas, pra você fazer mais sucesso ainda. Tem de tudo um pouco. Ou quase tudo, não é? E pra você que faz bolos pra fora, pra você que é boleira, pra você que é boleiro, temos aqui esta outra posicionada, caderno de receitas, bolos de festa. Isso daqui é um espetáculo, olha. Veja só, 30 bolos, nada menos do que 30 bolos. Cada um com a sua massa, cada um com o seu recheio. Aqui os cortes dos bolos todos, olha. Não era de isopor, não. Era tudo de verdade. E você tem também muitos assuntos diferentes, olha. Cada um com a sua identidade, a sua característica. Então, se tiver interesse, fale conosco. 11 9 55 51 06 98. Manda uma mensagem por escrito pro nosso WhatsApp, que é mais fácil pra nós, ok? E a nossa Portais Lemon, maravilhosa, olha. Tá aqui, de volta e com muito sucesso. Já solidificou, se você reparar, esta é outra. A gente sempre tem mais do que uma, às vezes mais do que duas, viu gente? E pra tirar, ó, pra tirar, o que a gente faz? Se você tiver um maçarico, olha aqui. É muito fácil. Você vem dessa forma. Ou se não, no bolo de morango eu ensinei com uma compressa de água quente. Também funciona super bem. Vendo, ó. Tá meio fraquinho, por isso que eu tô dando uma volta a mais. Aí você pode ter um suporte. Isso aqui é uma lata de leite em pó. Olha lá. Vem pressionando. Por baixo também, viu? Olha, porque aqui tá o fundo. Então eu seguro aqui, olha, e os dois polegais vêm fazendo este movimento. Vamos ver? Pra mim é uma surpresa também. Olha lá. Tá aqui, olha só, a nossa torta gelada. E agora, na sequência, eu te mostro alguma coisa pra deixar ela mais bonita ainda. Pra você vender mais. Ou pra sua família ficar ainda mais feliz. É rapidinho, eu vou e volto. Gente, coloquei um pouquinho de gelé de brilho. Olha, mais no centro. Essas que vocês compram pronta. Bico pitanga grande, chantilly. Então, o trabalho aqui é esse, olha. É como se eu estivesse fazendo um ponto de interrogação. Olha aqui. Normal e um ao contrário. Olha lá. Fica bonito, né? Aqui e aqui. Olha. E assim por diante. E aqui temos, olha, já a volta toda com esse trabalho de bico bem bacana. Aí, gente, olha. Pra finalizar, eu tenho aqui, pra te mostrar o seguinte. Uma rodela de limão siciliano. Embora eu não tenha usado o siciliano, mas fica bem colorido. Bem bacana. Aqui o tai chi. Que nós vamos cortar ao meio. Aí a gente vai cortar, olha, como se fosse isso daqui. E esse limão, nessas duas cores, a gente vai colocar aleatoriamente, assim, de uma forma bem harmoniosa, um pouquinho de raspa. E eu já te encontro pra aquela hora deliciosa e pra te mostrar o resultado final dessa torta. Gente, dizem que recordar é viver, não é mesmo? E olha que momento maravilhoso em te mostrar esta linda, deliciosa torta lá da televisão. Uma das mais queridas, mais aplaudidas até hoje. Que eu vou te mostrar a textura. Olha só. Este momento, pra mim, é pra lá de especial, né? Porque é uma receita que fez muito sucesso. Eu continuo fazendo até hoje. E que, se você ainda não conhece, você também vai ter muito sucesso com essa receita. Quer ver? Vem comigo. Olha a textura. Olha aquele campo que nós colocamos por cima do primeiro recheio. Olha que efeito maravilhoso que ele traz. Lá estou eu de novo. Vamos. Olha só. Nós passamos de 50 receitas no YouTube. Essa daqui, eu não sei nem o que eu digo de tão boa que é. Pra você ter ideia, olha, é uma textura espetacular, algo inusitado. Tanto o creme de baixo, como a mousse, que fica na parte de cima, numa quantidade maior. Além desse sabor cítrico, delicioso, nada enjoado, nada muito doce. E eu quero que você faça muito sucesso com essa receita. Sem sombra de dúvida, isso vai acontecer. Fiquem com Deus. Eu me despeço desse momento tão especial com a Ice Lemos. Esperando que você continue nos acompanhando. Compartilhe com seus amigos esta receita e o nosso canal, pra que eles também tenham acesso a todas essas informações, a todas essas dicas. E eu vou ficar provando mais um pedacinho dessa torta. Até a nossa próxima receita. Um beijo. Fiquem com Deus. E até muito breve.